Olá, eu sou Paola Tucunduva, empresária do segmento de lavanderia e instrutora do Empretec há mais de 10 anos. Eu estou aqui hoje para contar para você como funciona o Empretec. Você já ouviu falar desse curso? Você conhece alguém que já fez o curso? Será que ele já te contou tudo como é que funciona? Ah, não, né? Existe um certo mistério. Na verdade, você sabe por quê? É como um filme. Quando você quer assistir um filme, se você está na entrada do cinema e encontra um amigo saindo, se ele te contar o filme todo, como é que você fica? Perde a graça, não é? Então, na verdade, o Empretec, a gente pede para que as pessoas não contem os detalhes porque ele poderia atrapalhar o seu seminário, por isso que ele não conta. Mas eu hoje, aqui em alguns minutos, vou te explicar todas as informações que você precisa para tomar a decisão se você quer ou não participar do Empretec. Hoje se fala muito do empreendedorismo. Por que é tão importante? O empreendedor movimenta a economia, gera recursos através do salário dos funcionários, da compra de fornecedores e também pagando seus impostos. Então, ele movimenta a economia e tem um papel muito importante. Já se estuda o sucesso do empreendedor há muitos anos. E a ONU sempre teve essa preocupação, porque ela enxerga, através do desenvolvimento do empreendedorismo, o melhor caminho para o desenvolvimento de uma determinada sociedade e país. Então, baseado nisso, ela descobriu um pesquisador americano chamado Dr. David McClellan, grande estudioso do comportamento humano, e ele já havia feito uma grande descoberta. O que faz a diferença entre o fracasso e o sucesso é o que as pessoas fazem com os recursos que elas têm. Isso é comportamento. Então, a ONU contratou o professor David McClellan para fazer uma pesquisa com mais de 200 empreendedores em três continentes. Ele passou dois anos acompanhando todos esses empreendedores para mapear o que eles faziam de diferente e descobriram três pontos mais importantes. O primeiro deles é que eles não tinham nenhum nível de escolaridade. Isso não quer dizer que você não precise estudar, mas é que o que ele percebeu é que empreendedor com pouco estudo, ele tem mais ousadia e mais coragem e, através dessa ousadia, é que ele alcança o sucesso. O outro ponto em comum, todos eles já haviam quebrado em média três vezes. Puxa, mas será que você tem que quebrar para ser empreendedor de sucesso? Calma, não precisa quebrar. Mas o importante é como é que você encara a quebra. O empreendedor de sucesso encara como um aprendizado. Tira dessa experiência a força para começar tudo de novo e, dessa vez, ainda melhor. E o terceiro ponto é que todos eles praticavam os mesmos 30 comportamentos. A partir disso, a ONU pediu para que o doutor David Maclellan, junto com uma empresa de consultoria americana, conduzida pela Marina Fennin, vice-presidente da empresa MSI, para formatar uma metodologia para ensinar esses 30 comportamentos para os empreendedores. Porque, segundo a pesquisa, empreendedor nato, aquele empreendedor que sai do zero e constrói uma fortuna, é apenas 2% da população. Todos nós, os outros empreendedores, a gente pratica alguns desses comportamentos, mas não pratica todos. E aí compromete o nosso sucesso. Então, a metodologia, hoje conhecida como o Empretec, foi desenvolvida lá na década de 80. Em 1983, o SEBRAE assinou um convênio com a UNCTAD, um departamento da ONU, Organização das Nações Unidas, para ter exclusividade para difundir essa metodologia aqui no Brasil. E aí, eu vou contar para vocês, os 30 comportamentos você só vai conhecer lá no curso. Mas eu vou fazer um resumo, porque esses 30 comportamentos, eles são classificados em 10 características de comportamento empreendedores. Quais são? Primeiro, estabelecimento de metas. Você sabe aonde você quer chegar? Isso é fundamental para o empreendedor de sucesso. A outra é planejamento e monitoramento sistemático. Buscar informações, e aí tem também busca de oportunidade e iniciativas, correr riscos calculados, persistência, comprometimento, exigência de qualidade e eficiência, persuasão e rede de contato, e independência e autoconfiança. Essas são as 10 competências fundamentais para o empreendedor ter sucesso. Então, o que é o Empretec? Ele foi um projeto desenvolvido pela ONU para fomentar o desenvolvimento do empreendedorismo. E no Brasil é difundido com exclusividade pelo Sebrae. O que você vai aprender lá durante essa semana no Empretec? Seis dias de curso voltado a aprender esses 30 comportamentos do empreendedor de sucesso. Então, todo o conteúdo é baseado nessas 10 competências que eu falei para você agora. Isso, você vai ter oportunidade de avaliar quais são aqueles que você tem mais força e aqueles que você não pratica. Vai ter oportunidade de praticar, aprender pondo a mão na massa para você efetivamente entender como eles geram todo esse resultado. E vai fazer um planejamento, mais de um na verdade. No Empretec você aprende tudo na prática. Ele não é um curso de teoria, ele é um curso de vivência, de comportamento. Porque nós, adultos, aprendemos a partir daquilo que fazemos. Por isso que ele tem todo esse formato e essa metodologia muito bem desenvolvida. Como é que funciona? Você aprende o comportamento do empreendedor de sucesso. Tem uma atividade onde você vai experimentar, colocar em prática aquilo que você acabou de aprender. Baseado nisso, você vai medir o resultado que você teve. E, através da metodologia, você vai conseguir fazer os ajustes necessários, as mudanças que você precisa fazer no seu comportamento para gerar um resultado melhor. E logo em seguida vem um outro exercício para você colocar isso em prática. Você coloca em prática seguindo esses comportamentos dos empreendedores de sucesso. O que acontece com o seu resultado? Fica ainda melhor. E aí, como é que você se sente? Motivado. Você não fica com vontade? Você faz de novo. E aí, ao fazer de novo, você faz ainda melhor. Seus resultados melhoram. Então, cria um círculo virtuoso. Por isso que os empreendedores saem tão motivados. Porque eles efetivamente conseguem saber aonde precisam mudar, como mudar e sentem dentro do curso, durante os seis dias do curso, os resultados que isso vai trazer para ele. Assim é a metodologia. Esse é o funcionamento. Agora, você que está aqui nos assistindo e deve estar aí se perguntando, mas por que participar? Eu falo para você, aonde você vai ter a oportunidade de fazer um curso tão bem elaborado, uma metodologia diferenciada e que te ensina a construir o seu próprio resultado? E ainda mais, pelo valor de R$ 1.300,00. É um custo muito acessível, parcelado em cinco vezes. É realmente algo que você não encontra em outro lugar e por isso o Empretec faz tanto sucesso. Primeira etapa, não pense que é fácil, hein? Participar do Empretec, os desafios já começam antes do curso. Primeira etapa, você assiste a essa palestra que você está aqui comigo. Em seguida, você tem que preencher uma ficha de inscrição. Você pode encontrá-la no site do Sebrae ou procure o escritório do Sebrae mais perto de você, que eles têm lá esse formulário. Você tem que preencher um formulário de inscrição com nove páginas e é muito importante que você preencha completamente, porque você já estará pontuando para passar para a próxima etapa, que é uma entrevista. Uma entrevista em torno de 40 minutos, aonde você vai compartilhar um pouco da sua experiência. É muito importante que durante essa entrevista você se dedique à atenção e responda a todas as perguntas do entrevistador, uma pessoa muito preparada, que também conhece a metodologia do Empretec e vai conseguir junto com você avaliar se esse é o momento adequado para você fazer. Um ponto importante, você só faz o Empretec uma vez na vida, por isso que você tem que ter certeza que é o momento certo. Feita a entrevista, ao final, ele vai falar para você se você está apto a fazer o curso. Tendo essa aprovação, basta você concretizar, pagar a sua inscrição lá dentro do próprio escritório do Sebrae. Pode ser parcelado, pode ser em nome da empresa, em nome da pessoa física e está preparado para se dedicar durante seis dias exclusivamente para o Empretec. Normalmente ele começa na segunda-feira, vai das oito da manhã até as dezoito ou dezenove horas e ele vai de segunda a sábado. E ainda tem muitas atividades de um dia para o outro. Por isso que é importante você poder dedicar essa semana toda. Eu acredito que com todas essas informações, você já deve estar aí com vontade de fazer o seu Empretec. Então, para saber a data do próximo, ligue no 0800 570 0800 ou através do site sebraesp.com.br. Quem sabe a gente se encontra na sua turma. Até lá. Eu era metalúrgico, não tinha conhecimento da área comercial, nem empreendedor, nem de nada, nem de curso nenhum. E saí de uma metalúrgica sem rumo, sem... Tinha que trabalhar, fazer alguma coisa. Eu tinha vontade de ser um empreendedor. E tive o primeiro negócio com a sociedade, não estava dando certo porque eu nunca tinha conhecimento. E a partir dali eu resolvi fazer um curso, conheci o Sebrae e fui fazer um curso e fiz o Empretec. Saí dali, eu saí com outras características, saí com outro conhecimento, com autoconhecimento, na verdade. E dali eu saí preparado, desfiz aquele negócio e entrei no ramo de padaria sozinho. Entendeu? Enfrentei uma padaria sozinho, onde hoje eu cheguei à quarta padaria já. E graças a isso foi o conhecimento que eu tive pelo Empretec. E o que eu digo é que todos pudessem fazer isso aí era muito importante. Olha, eu gostei tanto que para mim foi fácil. Porque o Empretec, ele traz um desafio que a gente não tem esse conhecimento. Eu acabei de falar, há poucos, sabe, conhecem. E de lá com aquela garra, com aquela força dos instrutores que vêm com muita vontade de preparar a gente, a gente sai de lá com um desafio, com um homem. É como você é a primeira professora que a gente tem, né? O ensino a gente a fazer o primeiro nome, né? Então a gente nunca esquece, né? Então realmente é o que acontece comigo hoje. O Empretec é um curso que... Não é um curso, eu acho que é um curso que seria pouco até, um aprendizado. Eu acho que todo empresário profissional deveria passar por esse processo. Você se permite a se desligar uma semana de tudo que você vem fazendo desde que iniciou sua empresa, o seu empreendimento, o seu negócio. E se ver fora daquilo, fazendo algo totalmente diferente para melhorar aquilo que você já faz há muito tempo. Eu sou uma das fundadoras da empresa, mas a empresa, ela nasceu de uma forma que é totalmente contrária do que a ensina no Empretec. Não foi feito um planejamento. A gente já foi para a parte do fasejamento e sem planejar, sem prospectar. E aí a empresa foi indo, foi caminhando dessa forma, muito sem rumo, sem saber o leste dela. A gente não sabia para onde caminhar. Então foi muito importante, porque eu percebi que eu era tudo na empresa. Eu era o financeiro, eu era o marketing, o administrativo, vendas, cobranças. E não conseguia delegar, porque eu achava que as coisas só caminhavam bem se eu fizesse, se eu acompanhasse todo esse processo. Então hoje o cenário antes e depois em Empretec é outro totalmente diferente. Nós conseguimos profissionalizar os profissionais, melhorar a qualidade da empresa, melhorar a qualidade do atendimento do cliente, fazer uma coisa que era muito importante que não se fazia, que era a busca da informação, a busca de mercado, a busca de informação da nossa concorrência, como nós somos vistos diante da nossa concorrência, o que temos que fazer diferente deles ou melhor que eles. Então acho que hoje a empresa tem tudo para crescer, não só financeiramente, mas como também ser uma empresa saudável, onde cada profissional sabe o seu determinado lugar dentro da empresa e por que ele é importante, qual o seu papel.